Vai, puta merda, perdi, bicho. Vai, buceta. Ó o boto matando peixe elétrico. Rapaz de céu, hein? O boto matando peixe elétrico. É porque vem certinho? Tô. Rapaz, a natureza é coisa linda, hein, bicho? Esse já era, hein? Ele já tá por cima da água. Ó. Levanta e dá rabada. Ele mata com o próprio rabo. É, ele vai... Ó, com o rabo, só com o rabo. Levanta no rabo. E bate. Aí, Daria, você tá contado bem? E ali, Daria, ele não tem como dar choque, não boto, boto. Não dá tempo dele dar choque, né? Olha. Ele já tá meio tonto, o bicho. Olha aí. Olha aí que tamanho do peixe elétrico. Ele não come, só mata. Só mata? Só mata. Não come? Não. Caramba, hein, rapaz. Você nunca tinha visto, Daria? Nunca tinha visto, não, olha. Caralho, bicho. E doido, hein? Vamos, Rodolfo. Só pra vocês, mano. Vamos. Vem. É, pega, pega, senti a pôr entre os rabazinhos. Olha aqui. Olha lá o peixão da profissão da água. Já matou, né? Parou já. Falou pro Arnau, hein? Ele não come, isso. Mata. Pegou, não pegou nem. Que voo legal, Daria. E aí E aí Obrigado.